E aí, o raio dele tá pra fora. Tá selado, velho? Tá, lá tá. O raio dele tá fora, vê se ele não cai, viu? Hum. O negócio aqui é repuxado, meu. Aqui não é negócio de montagem de nada, não. Aqui é tudo sem ruído, né? Como é que foi feito aí. Processo? Não, vai lá. Moreira! Moreira! Tá bom, cara. O raio tá quieto? O licor tá quieto. O que há aqui? O que há aqui? Ó, é claro. o processo aqui galera não é maus tratos não para os engraçadinhos que fica botando comentário bicho é que é o processo doma e outro nunca foi montada dessa maneira que funciona e aí Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí